Bom dia, bom dia, meninos. Como estão? Estão bem? Tenho feito a higienização das mãos? Bem? Muito bem. Espero que sim. E não saiam de casa, não se esqueçam, está bem? Ok. Eu sou a professora Arlete Ferreira. Estou aqui para vos dar uma aula de educação manual e plástica. Gostam de desenhar? Muito bem. Eu também gosto. Então, esta aula serve para os meninos da segunda, terceira e quarta classe. Muito bem? E nós vamos falar da geometria das formas. Vocês já ouviram falar da geometria, não é? Muito bem. A geometria nos ensina a conhecer as linhas, os volumes das formas. Ok? Então, nós temos aqui alguns desenhos que vocês poderão identificar. O que é isto, meninos? É uma casa. Muito bem. Temos aqui um prédio. Muitos de vocês moram nos prédios. E aqui temos uma garrafa e uns lábios. Isto só está aqui para nos mostrar que as figuras geométricas estão relacionadas aos elementos que nós temos na natureza, dentro de casa e não só. Nós podemos ver aqui algumas figuras geométricas. Qual é o nome desta figura, meninos? Muito bem. Eu guardado. Muito bem. E o nome deste? Estes meninos são muito inteligentes. E esta figura, meninos? Este é o círculo. Muito bem. Estas figuras geométricas estão relacionadas com as formas. As formas, os objetos, das coisas que nos rodeiam. Que nos rodeiam. Estão no nosso avô. Está bem, meninos? Por isso, a professora vai dizer, meninos, aqui temos uma casa. Esta casa, podemos enquadrá-la em que figura geométrica? A esta? Esta? Ah, muito bem. O menino que estava ao fundo está dizendo, não, é o quadrado. Muito bem, está certo. Esta casa, podemos enquadrá-la na figura geométrica quadrada. Muito bem. E ela também tem os laterais, que podemos enquadrar a figura geométrica triangular. Também podemos. Não é? Numa forma, nós podemos encontrar várias figuras geométricas. E temos aqui o prédio, onde muitos de vocês moram. A figura geométrica nós podemos enquadrar? Hum? Muito bem. Ao ciclo? Hum? Não, não, não. Ao retângulo. O retângulo pode ser apresentado das duas formas. Na forma horizontal ou na forma vertical. Então, como o prédio está na forma vertical, nós vamos a colocar o nosso retângulo na forma vertical. Muito bem. Está bem, meninos? Não se esqueçam. E temos aqui também estas duas figuras. A garrafa e o cone. A garrafa, a figura geométrica pertence? Hum? Muito bem. Pertence também ao retângulo. Muito bem. Ao retângulo. E o cone, nós podemos ver no cone a figura geométrica triangular. Gostou de chovar de lados? Muito bem. Nós estamos entrando dentro do fio. Cuidado, não chovam muito de lados. Então, as figuras geométricas podem ser simples. Que são estas. E nelas também podemos encontrar os sólidos geométricos. Vocês conhecem os sólidos geométricos? Quais são? Muito bem. São muitos. Mas a pessoa aqui só representou estas duas. Vamos lá. Lembrar. Quais são os nomes destes sólidos geométricos? Temos aqui o cubo. Este é o cilindro. Muito bem. Temos aqui o cone e o paralelepípedo. Não é? Se vemos aqui o cone, que forma geométrica, alguma forma, lá em casa, é que vocês podem enquadrar o cone. Olhem a vossa volta dos vossos objetos. Qual é a figura ou a forma que vocês podem enquadrar o cone? O cubo. Este é o cubo. Não vamos esquecer. Este é o cubo. Então, vocês têm muitas caixinhas em casa. Então, podem enquadrar uma caixa no nosso cubo. Sabem fazer um cubo? Ou uma caixa. Vamos aprender a aproximar. Não tem. Vamos encontrar a caixa. E o cilindro? Qual é a forma geométrica que nós... Ou, forma geométrica não. Ou a figura aí em casa que nós podemos enquadrar o nosso cilindro. Já tomaram leite hoje? De onde que a mão atirou o leite? Hum, da lata do leite, não é? Então, imaginem lá. Como é que é a lata do leite? Hein? Ahn. É parecida com esta figura? Sim, sim, sim. Então, a lata do leite tem a forma cilíndrica. Aqui temos o nome da nossa figura. Cilindro. Ok, meninos? E temos aqui o nosso colher. A que figura pertence? Ou podemos lembrar ali em casa esta figura? Hum, lembram dos chapeuzinhos? Lembram? Nas festinhas, hein? De aniversário, usam chapeuzinhos, não é? Aquele chapeuzinho não é parecido com esta figura? É. Então, lembrem muito bem que o cone também pode ser parecido com um dos elementos aí em casa. E temos aqui o nosso paralelopípedo. Hum? O nosso paralelopípedo parece-se com que figura jovem, tá? Ou com que forma? Melhor dizer. Hum... Aí alguém está dizendo, ei, temos aqui a caixinha do xarope. Não é? A caixinha onde sai o xarope. Então, é parecido. Comparar com o paralelopípedo? É? Algumas caixinhas, sim. Então, podemos colocar aqui o nome? Para. Para. Paralelopípedo. Tá certo, meninos? Muito bem. São. São, então, as nossas ou as nossas formas geométricas. E nós acabamos de estudar agora. Agora, meninos. Como tarefa, vocês vão fazer o seguinte. Em uma folha. Em uma folha A4. Vão colocar a data. E o nome. Não esqueçam de fazer as linhas para colocarem direitinho o nosso nome e a data. Vão dobrar a folha ao meio. Não esqueçam de unir bem os cantinhos. Para poder sair direitinho. Vão unir. Depois vocês vão ver que a folha tem um centro, não é? Então, vocês poderão desenhar aqui uma figura geométrica e aqui uma forma que vocês têm em casa que coincide com a figura geométrica. Entenderam? Desenhem uma figura geométrica aqui e desenhem aqui o elemento a que pertence esta figura geométrica. Tá bem, meninos? Muito bem. Fiquem em casa e beijinhos.